Por incrível que pareça, não é todo mundo que gosta de panetone e pra substituí-lo, no vídeo de hoje eu vou te ensinar um bolo amanteigado natalino, super saboroso, aromático e que derrete na boca. E pra ficar ainda melhor, eu te apresento numa versão de faça e venda que tá sendo sucesso na internet, que é o bento cake, que é aquele mini bolo na marmita. E com essa cobertura toda estampada, vai dar um charme ainda maior. A receita completa do vídeo vai estar disponível pra você aqui na descrição, então pra isso é só você clicar na setinha aqui no canto do lado do título do vídeo. Eu vou começar a minha massa aqui então, e o primeiro passo é despejar o conhaque sobre a uva passa e as frutas cristalizadas. Tô usando aqui uva passa preta, mas também pode ser da branca ou metade-metade, como você preferiu. Vou deixá-la aqui reservada de lado pra ela hidratar com essa bebida e aí vou fazendo os outros processos da massa. O conhaque dá um sabor todo diferente pro bolo, não fica com sabor de álcool, nada muito forte, é só um aromatizante mesmo. O álcool mesmo da bebida acaba evaporando, só fica o aroma dele. Mas em todo caso, se você não quiser colocar nenhuma bebida alcoólica, uma sugestão que eu te dou também, é colocar uma essência de panetone ou uma essência da sua preferência na massa. Aí não precisa nem colocar nas frutinhas ali na uva passa, coloca direto no final dela e tá tudo certo. Aqui na batedeira eu vou bater manteiga, manteiga sem sal e o açúcar, que aqui eu tô usando o cristal, mas também pode ser o refinado. Nesse primeiro momento eu vou bater utilizando o batedor de raquete, porque a minha manteiga ela está gelada e dura. Se você conseguir tirar um pouquinho antes da geladeira e deixar ela em ponto de pomada, ou só fria, que aí ela já fica um pouco mais macia, pode bater direto com o globo. Aqui eu vou bater até esse creme de manteiga com açúcar ficar bem clarinho e mais fofo. Troquei aqui pelo batedor de globo, porque a minha manteiga já amoleceu bem, então eu vou bater mais um pouquinho só pra desmanchar esses grãos do açúcar, que é o cristal, e aí eu vou acrescentando um ovo por vez com a batedeira ainda ligada. Como eu tô usando uma manteiga que estava gelada, é normal que essa mistura fique talhada, tá? Mas não tem problema, porque no final das contas o resultado é exatamente o mesmo. Agora eu vou acrescentar as partes secas, peneiradas, e vou intercalando com o leite. Aqui nessa parte seca eu tenho farinha, o fermento e o mix de especiarias. O mix de especiarias, como o próprio nome diz, é um mix de especiarias em pó que já vem pronto pra uso. É uma mistura já de canela, gengibre, cravo, casca de laranja, noz-moscada, toda essa mistura de especiarias pronta que você já coloca direto na sua massa de bolo, de pão de mel. Se você não tem acesso a ela, porque ela é vendida em lojas de produtos naturais ou lojas de confeitaria. Se você não conseguir, você pode colocar cada uma dessas especiarias a seu gosto separadamente, uma pitadinha de cada. E aqui na descrição eu vou deixar certinho pra vocês cada especiaria que vem nessa mistura pronta, pra você escolher qual você acha melhor, aquela que você gosta mais, pra colocar aí no seu bolinho. Agora aqui por último eu vou acrescentar o damasco picadinho em cubos, nozes também picada, e as frutas cristalizadas e a uva passa que estava no conhaque. Mesmo que não tenha dado tempo da uva passa absorver todo o conhaque, não tem problema, despeja tudo aqui, aquele excesso de conhaque que ficou no bowl, aqui a gente mistura tudo e o sabor vai ficar incrível na massa. Agora eu só misturo delicadamente aqui com a espátula. Agora eu vou colocar a massa na assadeira e em vez de fazer um bolo grande, eu escolhi usar mini forminhas, e essa daqui tem 13 centímetros, aliás, todas essas tem 13 centímetros de diâmetro por 6 centímetros de altura. Eu passei bastante desmoldante nela, principalmente porque ela tem um trabalhinho, né, uns recortes, então precisa estar bem untada, seja com desmoldante caseiro, ou desmoldante em spray, ou até mesmo untada e enfarinhada. Aqui eu coloquei o equivalente de massa 2 terços da capacidade da assadeira. Como essa massa amanteigada, a massa amanteigada é diferente de uma massa de método espumoso, tipo um pão de ló, que geralmente dobra de volume. Massa amanteigada, ela não cresce tanto, então se você colocar somente metade da assadeira, vai sobrar muito espaço, mas também pode completar até a boca. Vou levá-las no forno, meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, vai ficar mais ou menos uns 35, 40 minutos, mas eu confirmo pra vocês depois quanto tempo ficou. Bolinhos prontos, e aqui no meu forno eles ficaram exatamente por 30 minutinhos, fiz o teste do palito, encostei o dedo em cima dele primeiro, né, senti que estava firme, aí sim eu fiz o teste do palito, saiu sequinho, e olha a altura dele, como ficou certinho, não ficou aquele bolo barrigudo, mas também não faltando muito espaço pra preencher. Como essa massa tem um rendimento pra fazer 4 mini bolinhos, mas eu só tenho 3 mini assadeirinhas decoradas, o quarto bolo eu fiz numa forminha convencional, reta mesmo, só que um pouco maior, então por isso ele ficou mais baixinho, mas mesmo assim eu vou desenformar e aproveitar pra mostrar pra vocês como que fica a textura dele. Essa como é uma forminha um pouco maior e o bolo ficou mais baixinho, então ele assou mais rápido, né, 25 minutinhos e eu já tirei, por isso até ele está um pouco mais frio do que esses outros menores, que eu vou aguardar uns 5 minutinhos antes de desenformar, esse daqui eu já consigo desenformar, e olha só a textura da massa, o quanto ela é úmida, macia, extremamente fofa. Como eu passei bem o desmoldante, ela desenforma de uma forma perfeita, mesmo que tenha uma carga, a massa é densa e ela suporta, então ela não gruda também no fundo da assadeira, agora eu vou colocar as massas sobre a grade pra ela resfriar, pra depois finalizar. Eu vou fazer aqui agora a calda pra decorar o meu bolo, então eu tenho aqui o açúcar de confeiteiro, esse açúcar precisa ter amido na composição, tá? Vou colocar também o leite em pó. E agora eu vou acrescentar água, e nessa hora precisa ser com bastante cuidado, vou colocar a olho mesmo, usando a colher de sopa, vou colocar uma dosezinha de água, água em temperatura ambiente, não precisa ser gelada ou quente. Vou colocar só mais meia colher, e é bem pouquinho mesmo. Agora eu vou mexendo, ele vai virar uma pasta, e aí depois eu vou proceder com a receita, colocando no micro-ondas. Aqui, por mais que eu tenha misturado bem ele, espatulado, né, pra tudo ficar mais uniforme, ainda assim ele tá muito seco. Então eu vou colocar mais meia dozinha de água, meia colher só, vou pingando aqui pra misturar mais um pouco. Agora sim, chegou no ponto que eu quero, que ele formou uma pasta bem pegajosa, uma massa dura, que é essa massa que não vai escorrer sobre o bolo. Agora eu vou levar no micro-ondas 20 segundos, e aí ele vai amolecer. Eu vou mexer ele novamente, e se for o caso necessário, eu volto ali mais 10 segundinhos. Não posso deixar ferver essa mistura aqui no micro-ondas. Ele já está mais fluido, mas eu vou colocar ali mais uns 10 segundinhos, só pra ele ficar um pouquinho melhor. Agora sim, ele tá num ponto bem legal, um ponto que eu jogo ele da espátula, ele cai como se fosse uma fita. Ele tá com uma boa fluidez. É o momento ideal agora pra despejar sobre o bolo. Aqui eu tô usando um açúcar de confeiteiro que contém amido. Pode ser um impalpável também da marca da sua preferência. Só não recomendo que você utilize o glaçúcar da União, porque ele é um açúcar de confeiteiro, mas ele não tem amido na composição. E quando ele não tem amido, a sua cobertura vai ficar mais fina e translúcida, não dá esse acabamento bem grossinho, totalmente branco, leitoso, pra ficar mais bonito depois na hora da pintura. Aqui o meu bolinho, ele já está totalmente frio, então eu coloquei ele sobre uma folha de celofane. Essa folha aqui, ela tem o tamanho 20x20, e ela vai me facilitar na hora de colocá-lo na marmitinha de isopor e também fica mais higiênico. Agora aqui nessa hora tem que ser um pouquinho mais rápido, porque como o fondant tem uma grande quantidade de açúcar, ele vai cristalizando rápido. Apesar dessa cobertura ter uma grande quantidade de açúcar, ela não fica muito doce, porque o açúcar de confeiteiro com amido, ele não tem o poder de adoçar como um açúcar convencional. No final das contas, o sabor dessa cobertura fica igualzinho, uma pasta de leite em pó. Sabe aqueles docinhos que a gente faz, que não vai ao fogo? Fica esse sabor, fica muito gostoso, e a textura dela é macia, não fica como um glacê real, super duro ou craquelado. Se eu for fazer uma decoração somente com a própria fruta cristalizada, castanha, eu já posso jogar em cima dele, enquanto ele está molhado mesmo, que assim ela seca e já endurece, né? Gruda a frutinha que é pesada na cobertura, que ainda está molhada. Como eu vou fazer pintura, eu só posso trabalhar em cima dele, quando esse fondant estiver totalmente seco. Aqui vocês veem um exemplo de uma cobertura que já está seca, ela não tem mais o brilho, essa daqui que eu acabei de fazer, está em processo de secagem, ela tem um brilho, então essa eu não consigo pintar. Essa daqui eu já consigo fazer a pintura. Para fazer a pintura, eu não posso usar diretamente o corante na cobertura, eu preciso fazer uma pastinha também, que eu vou fazer com o leite condensado e o açúcar de confeiteiro, o mesmo que eu usei para o fondant. Vou misturar aqui a olho mesmo, só um pouquinho, só para deixar esse leite condensado um pouquinho mais seco, e aí depois a pintura também secar mais rápido. O leite condensado, ele continua líquido, diferente da cobertura do fondant, eu não vou fazer pastinha e levar no micro-ondas, é só isso aqui mesmo. O açúcar aqui nele, no leite condensado, serve para dar uma ressecada nele, fazer ele secar um pouco mais rápido, não necessariamente que ele precisa virar uma pasta. Eu vou dividir ele em duas partes aqui, para eu poder fazer o tingimento. Vou usar uma gotinha de corante em gel vermelho, e uma gotinha do corante em gel verde. Aqui eu vou pincelando na minha tinta, tiro um pouquinho do excesso num papel toalha mesmo, e faço alguns raminhos mais aleatórios, como eu não tenho muita habilidade com pintura, eu vou fazer o que é mais fácil para mim. E aqui com a parte de trás de um pincel, do cabo de um pincel, eu vou fazer bolinhas vermelhas, eu molhei ela aqui na tinta, tirei o excesso, também para secar mais rápido, e não ficar nenhum excesso de tinta aqui na pintura. E se você está gostando dessa apresentação, super bonitinha para você presentear, fazer e vender, aproveita já, deixe seu like no vídeo, clica aqui embaixo no botão do gostei, e aproveita e se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Agora com o pó dourado seco mesmo, não vou fazer nenhuma mistura, pincel seco, só vou mergulhar ele aqui no pó, e fazer uma decoraçãozinha aqui também. Eu vou colocar o meu bolo numa marmitinha de isopor, essa daqui, a referência dela, que tem marcada aqui embaixo, é CH02. Eu poderia simplesmente colocar do jeito que ele está, na folha de celofane, mas como eu quero deixar ele um pouquinho mais bonito, uma versão para até presentear, eu vou colocar aqui um papel, que na verdade é um guardanapinho de boca, descartável, com teminha de Natal. E aqui para finalizar, você pode usar uma fita ou uma tag da sua preferência. A validade desse bolo é de 3 dias em temperatura ambiente, local sempre fresco e arejado, bem fechadinho, pode ser ele já, só a massa do bolo, ou ele já completo com a cobertura mesmo. Dá para colocar na geladeira, mantê-lo na geladeira também, se você quiser, por até 3 dias, mesmo sendo um fondant feito com açúcar, ele não vai melar, ele não vai derreter, não tem nenhum tipo de problema. E no congelamento, pode congelar também, só que somente a massa do bolo já assada, sem a cobertura do fondant. 30 dias no freezer. E se você gostou desse vídeo, já aproveita e compartilha ele com um amigo que você sabe que não é muito fã de panetone, mas que vai adorar a receita desse bolinho amanteigado. A gente se vê numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20h, aqui no canal, com vídeos novos. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau.